Música Boas pessoal, hoje estamos aqui olha para jogar este jogo pessoal. Eu sei que vocês não gostam muito de gameplay, mas eu vou usar, eu vou fazer gameplay. nós vamos fazer gameplay e vamos só aqui personalizar as nossas ai pessoal olha como é que ele está a giro olha pessoal como é que ele está a giro ok pronto ok ok já estou pronto bora bora mete o cento flower pessoal a nossa técnica é nós compramos aqui estes dois cento flowers muito bons pessoal e a nossa técnica é nós estamos a jogar no modo de proteger os jardins já agora mas a nossa técnica é ficarmos a dar vida um ao outro tires para depois teres que carregar ok bora plantar quando é que isto começa? arco iris! arco iris! arco iris é ir sempre para cima ir para cima é bom cairo as vezes assustam quando estão muito perto do jardim dá uns arrepios é estranho Principalmente quando estão perto de nós. Não, para mim é quando estão tipo uma multidão danada. Ah, deixamos eles se aproximarem mais. Meu Deus, que nubada, que nubada. Alguém game também. O nome dele tem ggame, underline g. Ggame, underline g, porque alguém, algum miserável já usou o nome ggame, então nós tínhamos que pôr underline g. E na quantia dele é ggame pro, porque ggame g já existiu. É ggame pro. Ggame g, 1, 2, 3. Ggame g, 1, 2, 3, porque não havia. Ggame g já se estava a usar, então ggame g, 1, 2, 3. Ah, porque eu não sei quem é o miserável que usa ggame. É que eu já tentei meter portes. Já usei portes UPA, tipo, boas vezes. Agora, tipo, nunca há ninguém que usa portes UPA. Agora, ggame há sempre. Ggame há sempre. Fazer uma conta para o ggame em algum lugar, num jogo, tanto faz, tem que ser sempre ggame, underline g, ou ggame 2, 3, ou ggame Bucaraças. Porque há sempre alguma miserável coisa. É porque eu sou famoso e tu não. Não, não, nós só temos 72 subscritores, 73 subscritores e nem metade dos subscritores vem aos nossos vídeos. Nós apanhamos 8 visualizações. Nós apanhamos bastantes likes, recentemente andamos a apanhá-los. Eu agradeço, pessoal, que vocês andam a deixar bastantes likes. Nós andamos a fazer uns vídeos um bocado melhores, digamos assim. Tipo, eu entendo porque vocês não viam o nosso canal, porque os nossos vídeos antigos são uma grande, é uma porcaria. Este vídeo também não sei se vai ficar grande coisa, mas eu vou com a edição tentar fazer no mínimo que seja um bocadinho engraçado. Se eu conhecesse alguém esdrubal, eu juro, eu juro, se eu conhecesse alguém esdrubal, eu ia ficar amigo dele. É uma mentira, é um tipo mexido. Sei lá, me faz, ok. Zombie de morte, morte, morte. Zombie de morte. Uma coisa que era assim, que eu tinha, eu estava nível 6, estávamos na Wave 6 e eu tinha 6 balas. Isso foi ontem? Foi ontem? Foi ontem. 6, 6, 6! Sou muito triste, pessoal. Muito medo. Estou a dar uma vida. 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 Olha a tanta vida que estou a dar. Agora, imagina, imagina, até agora, nunca me deu. Estou a dar uma vida. Já te dei sim, mentiroso. Estou a ficar com o Wade toda. Estou morrendo. Se for demasiados robôs, mano, se não dá. Não dá. Só que não dá para a tela dividir a 4. Só dá mesmo. Não ajudou. O que foi? Uau! Conseguimos! Conseguimos! Consegui! Agora eu vou ir-me embora. Não, não brinques. Não brinques. Não brinques. Não brinques. Não vamos nos lixar, por favor. Vou brincar. Anda cá mais para perto de mim. Para poder-se ouvir o vídeo. Sem essas brincadeiras de cair. Seja bobo. Já começou a ronda 9. A ronda 9. A ronda 8. 8. 8. 8 8. 8! 9! 8! 1! 5! 1! 10! ai pessoal que nervoso que eu estou pessoal bora lá bora lá nós vamos conseguir a onda nova é bem lixada por isso eu sei que eu vou gravar para lá com isso Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal